Muita gente só Muita gente não sabe nadinha de amor Na minha terra só se falava de amor Não sabe mesmo tendo amor Na minha terra só se falava de amor Amar o amor, o amor é amar Amar o amor, o amor é amar Muita gente não conhece o amor Na minha terra só se falava de amor Não conhece mesmo tendo amor Na minha terra só se falava de amor Amar o amor, o amor é amar Amar o amor, o amor é amar Só fala, só busca, não sabe, não conhece o amor Na minha terra só se falava de amor Falando, buscando, sem saber, sem ter o amor Na minha terra só se falava de amor Amar o amor, o amor é amar Porque só quem ama o amor vai saber o amor Não fala, não busca, sabendo, conhece, reconhece Quando tem o amor Amar o amor, o amor é amar Epa, vamos amar, minha gente Muita gente só fala de amor Na minha terra só se falava de amor Todo mundo buscando o amor Na minha terra só se falava de amor Amar o amor, o amor é amar Amar o amor, o amor é amar Muita gente só busca o amor Na minha terra só se falava de amor Buscar sem saber nada de amor Na minha terra só se falava de amor Amar o amor, o amor é amar Amar o amor, o amor é amar Epa, vamos amar Muita gente não sabe nadinha de amor Na minha terra só se falava de amor Não sabe, mesmo tendo amor Na minha terra só se falava de amor Amar o amor, o amor amar Amar o amor, o amor amarri Muita gente não conhece o amor Na minha terra só se falava de amor Não conhece mesmo tendo amor Na minha terra só se falava de amor Amar o amor, o amor amar Amar o amor, o amor amarri Só fala, só busca, não sabe, não conhece o amor Na minha terra só se fala, vai de amor Falando, buscando, sem saber, sem ter o amor Na minha terra só se fala, vai de amor Amar o amor, o amor amar 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 E... Porque só quem ama o amor Vai saber o amor amar Não fala, não busca, sabendo, conhece, reconhece Quando tem o amor Amar o amor, o amor amar E você quer forró, vai de amor Amar o amor, o amor amar Amar o amor amar Que terra é essa que só fala, vai de amor Amar o amor, o amor amar 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 É lá que tem essas coisas, viu Amar o amor amar É a terra de Dona Maria Isabel, Bezinha Amar o amor, o amor amar Esse banho é pra você, Bezinha Amar o amor, o amor amar Criou os filhos todos Com muito amor